E aí meus queridos, beleza? Aqui é o Jovemundo e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui, um vídeo de Warframe. Bom, eu fiz um vídeo aí que eu postei no começo dessa semana, um vlog rapidinho. Falei pra vocês que eu não ia gravar vídeo, né, nas próximas duas semanas. Porém, eu encontrei uma brecha aqui, né, no fim de semana dessas duas semanas aí no meio. E eu vou estar gravando aqui, trazendo pra vocês um vídeo de Warframe, que é um jogo, acho que é o único jogo que eu tenho jogado pra caralho recentemente. E eu já trouxe um vídeo, né, vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você que não viu. Só que é um vídeo meio zoeira que eu tava jogando com um amigo meu. Agora eu vou jogar um pouco aqui, meio que explicando esse jogo, beleza? Bom, Warframe, ele é um jogo de tiro, né, em terceira pessoa, sei lá. Acho que é, né, porque é vista de trás dos personagens, enfim. Onde você, tipo, a temática do jogo é espaço. Tipo, é uma... não digamos que é uma guerra entre aliens. Sei lá, eu sei que você cria um alien, né, no meu caso aqui, essa personagem aqui que eu vou mostrar pra vocês. No Codex, são os Warframes, tá ligado? A minha é essa aqui, que é a Meg. Ela controla o poder de magnetismo. Dessa daí que vem em Meg, né, faz algum sentido. É, beleza, né. Pra começo, você pode escolher entre a Meg, pode escolher entre o Excalibur, que é como se fosse um ninja. E pode escolher entre o Loki, que é um Loki. Que mexe com... que mexe com o quê? Manipulação. Vai ter aqui embaixo uns poderzinhos especiais, invisibilidade, o que tem, desarmamento. Essa putaria toda. E você, tipo, pode criar os outros personagens como? Vindo aqui, ó. Cadê? Warframes. Aqui temos os diagramas. Os diagramas são pra você, tipo, poder montar. Ah, isso não serve apenas pros Warframes. Qualquer coisa que você quiser no jogo. Se você quiser uma arma completa, já feitinha, você vai gastar platina. E platina é aquele dinheiro onde você precisa comprar, né. E temos aqui os códigos, aqui, sei lá, os créditos, né. Que é o dinheiro do jogo mesmo. Que é com esses créditos que você compra os diagramas. Que é pra montar as armas. Ao invés de você ficar comprando as armas prontas, você tem que montar as armas onde você não gasta nada. Mas aí, por exemplo, você compra um diagrama, vai vir aqui. Né, vamos supor aqui, ó. Vamos ver um diagrama aqui, ó. Ah, qual que é? Um capacete de rino, que é um outro Warframe. Você precisa de não sei quantas chapas metálicas, não sei quantos sensores neurais, não sei quanto pacote polêmico, não sei quanto rubedo. Entendeu? Essa aqui é a zica. Essa é a ideia do crafting do jogo, né. E vamos ver o que mais. Bom, tem armas, tem Warframes, tem diversos aqui, vamos ver, ó. Tem algumas coisas de sentinela. Será que é uma coisa pra mag aqui? Ah, depois eu vejo. É, voltando aqui... Ah, essa aqui é a mag. Eu tô com uma Brewstone, que é uma... Que é essa arminha cabulosa. Que dá uns... Tec, 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 tec. Então, é legal, é legal. E tem toda uma ideia de um crafting aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui nos mods. Os mods como se fossem poderes, que você pode colocar tanto no seu personagem como nas suas armas. E é isso aí. Carga super aquecida. Hum, aumenta dano de fogo. Eu acho que eu vou fazer isso aqui por causa que um amigo meu me falou que misturando dano de fogo com dano de gelo, você cria dano explosivo. Congelar. Um ataque de energia fria que congela inimigos e os imobiliza. Hum, belo. Ah, temos aqui vitalidade, ponto de pressão. Eu tenho vários esse aqui. Tiro no alvo. Senso vital. Vestida cortante, isso aqui é bem pra... É por isso que é libura isso aqui, não é nem pra mim. Ah, corpo a corpo eu não sou muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vou pegar essa carga super aquecida. Ah, é pra pistola. Não, eu não quero. Tambor de munição. Ah, de rifle. Corpo a corpo. Ah, eu não manjo de corpo a corpo. Ah... Vamos ver o que mais eu tenho aqui, ó. Rifle, rifle. Ah, eu tenho isso aqui de recarga de resistência. Ah, de pistola, cara. Eu não quero de pistola. Corpo a corpo eu não sou bom. Não sei se minha arma é um rifle. Se minha arma for um rifle, vai ser mais legal. Deixa eu apertar ESC aqui. Isso é um rifle? Como eu sei se é um rifle? Não dá pra saber se é um rifle. Vamos vir aqui no codex. No codex. Pra saber se isso aqui é um rifle. Eu sei, eu tô demorando pra caralho, mas... Peraí, eu tô mostrando o jogo pra vocês. Não vai todo mundo tomar no cu. Cadê a arma? Cadê a arma? Tá, a arma não tá aqui. Da hora. Ah, que lindo. Ah, enfim, se foda... Ah, não, tá aqui, ó. Burstone. É um rifle de incêndio e explosão. É um rifle. Então, vamos que vamos aqui. Não, não é aqui. Ah, não, não. Isso aqui, pronto. Mods. Cadê um de rifle? Ah, velocidade de recarga. Não. Ah, de rifle. 20% de dano crítico. É raro isso aqui. Vamos fundir. Agora eu posso pegar essas porra aqui, ó. Comum, comum. Núcleo de fusão. Comum, comum. Raro. Hum, achei um raro. Incomum. Rolou um pouquinho só? Que merda. Olha o preço que ficou já essa bosta. Se eu pôr um comum... Nossa, não. Tira esse comum aqui, né? Ficou uma merda. Achei um outro incomum. Temos mais, temos mais. Comum, comum. Vamos colocar esse comum 2, comum 1. Eu tenho vários aqui, ó. Comum também. Pronto. 60% dano crítico. Vamos aplicar isso aqui. Ah, pronto. Demorou. Transmutei o bagulho. Agora o bagulho tá zica. Cadê aquela bosta que eu fiz? Ó, os poderes da mag. Ó, eu tenho muita coisa aqui. Depois eu tenho que dar uma zoeadinha. Pra ver o que eu posso fazer. Mas agora eu quero saber onde que ficou aquele poder fodelão. Ah, achei, ó. Senso vital. 60% de dano crítico. Demorou. Agora daqui a gente sai. Vem aqui na Burstown. Equipar. Não, 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 não. Aprimorar. Sim, aqui ó. Senso vital. Eu consigo colocar? Consigo. Ah, agora sim. Deixa eu ver aqui o meu. Posso pôr. Rifle 100%. Chance de crítico. Mãos rápidas. Rifle dano de impacto. Máximo de munição. E chance de crítico. Tá, 25%. Mas eu tenho um de 60%. Eu tenho um de 100%. Ah, vamos pôr esse aqui primeiro, né? Esse aqui vem aqui, né? Beleza. Eu consigo colocar esse em algum lugar? Não, não consigo. Precisa de 6. Essa porra eu tenho só... Ah, vai se foder. Precisa aumentar mais 3 levels. Ah, mas se foda. Aplicar. Demorou. Vamos parar agora de putaria. Vamos jogar isso aqui agora. Mostrar uma fazinha pra vocês. Como que funciona esse jogo? O seguinte. É dividido aqui. Os setores são divididos em planetas. Do sol a fora vai ficando mais complicado. Temos o mercúrio que eu já debulhei inteiro aqui. Né? Não tem nada de mais. Agora eu tô jogando bastante em Vênus. Pra mim já tá fácil. Né? Vamos ver aqui. A missão de defesa. Já tem dois malucos aqui jogando. Acho que eu vou entrar aqui. No joguinho dos caras. Eu não entendi até agora porque não tá saindo o som. Do jogo. Isso que eu já aumentei, né? Pra vocês poderem escutar. Mas o som não tá saindo. Foi, foi, foi. Caralho, caralho, caralho. Eu acho que tá meio... Ou não, né? É, eu acho que tá meio lagado. Sei lá. Realmente tá meio lagado aqui. Nossa. Tá um pouco lagado. Deixa eu sair disso aqui, vai. A ideia é só eu começar um jogo, tá ligado? Por causa que daí eu rostei a fase. Aí, foda-se. Pra mim fica facinho. Vamos voltar aqui pra Vênus. Existem vários tipos de missão, né? Essa aqui é a Kliken. Era de defesa. Onde eu tenho que defender um ponto fixo. Tem a de captura. Que você tem que pegar alguma coisa, obviamente. O que mais temos a... Espião, que eu não sei como que é. Exterminar. Vamos jogar esse Exterminar aqui. Exterminar, acho que eu tenho que apenas... E ir matando vários inimigos. Não acredito que seja só aí mesmo. E a sua ideia fazendo isso é... Existe o PVP desse jogo. Só que como vocês viram, a ideia... Ah, 62 inimigos só. Vamos aí. Vamos aí. Só vão. Opa. Vem. Esse é o primeiro poder da Meg, que é o Puxar. Nossa, minha arma tá zica, você viu? Um tequinho só tá matando geral. Ô, caralho. Aqui tem uns itens que eu posso pegar. Quem tá me comendo aqui? Ah, é você, seu pedaço de bosta. Nossa, agora minha arma ficou zicona. Você tá deixando os malucos atordoados. Agora vem. Agora vem. Agora vem. Menininho. Uh. Dei uma espadadinha suave aqui. Seu pedaço, eu podia ter matado na facada. Ai, caralho. Ai, caralho. Pronto, matei. Foda-se. Foda-se. Vamos lá, vamos lá. Vamos correr, menino. Uma ideia do mapa... Ah, isso aqui é um elevador, né? Vamos chamar. A ideia do mapa desse jogo também é bem interessante. Onde, tipo, o mapa não é pré-criado. Conforme você vai passando de sala em sala, como vocês podem ver no mapa ali em cima, é aleatório. A próxima sala, ela é aleatória. Você não sabe qual será a próxima sala. Ela pode ser muito bem outra. Mas se for jogar, pode ser outra. Simples. Vamos aí. É pra cá que eu tenho que vir. Já temos alguns inimiguinhos aqui. Inimiguinhos. Ai, merda. Tinha uma câmera aqui. Tem essas torres de defesa. Ah, legal. Essa torre bugou. Ah, puta. Ah, achei a câmera. Descolei a câmera. Tô levando um cacete. Morre, filha da puta. Aquilo é uma câmera. Não, não era essa câmera que eu tinha que coisar. Tem uma outra câmera ali. Pronto, moleque. Agora eu venho aqui porque tem um núcleo de fusão. Uh. Ah, mas aqui é de espingarda. Eu tenho rifas. Vamos ver. Eu peguei uns bagulhos aqui. É, então. E aqueles negócios que precisam, tipo, aquele rubeto pra fazer a minha arma e as putarias todas. É, na maioria das vezes, tipo, na verdade, você consegue essas coisas fazendo, pegando os recursos. Ah, tá quebrado o vidro. Eu só sei que se quebrar o vidro fica foda o bagulho. Mas vamos aí. Faltam 52 inimigos. Não matei quase nenhum até agora. Ah, esse é da putaria do caralho. Agora a torre ficou encapsuladinha ali. Ah, seus dedos no cu. Que merda. Esses moços... Ah, eu fui detectado. Que triste. Ah! Infelizmente tem essas merda voadoras aqui que fica enchendo a porra do saco. Vamos voltar porque, né? Eu sou apenas um. Ah, eu tô sem poder. Fudeu. Recarrega, recarrega. Alguém podia dropar energia pra mim, né? Tem ninguém que dropar energia nessa porra. Eu dropou uns créditozinhos. Explodiu. Continuaremos aqui. Tem um núcleo de foson aqui. Eu nem vi que eu ganhei. Eu tava fazendo isso no jogo. Ah, bucita. Não liga não, eu sou ruim mesmo de jogo de FPS. Vocês estão ligados? Vocês já devem ter visto o vídeo meu jogando já. Eu não sou bom não. Tem uma câmera ali. Vamos estuprar essa porra. Pronto. Suave. Vamos lá. Falta 45, malucão só. Esse vídeo vai ficar meio longo, eu tô achando. Ah, mas não vídeo mais que explicativo desse jogo aqui. Uh! Uh! Ah! Vamos matar essa bosta. Esse robô chato da porra que fica dando um escudinho pra vocês. E nada daqui. Derrubar uma energia pra mim, caralho. Ah, vamos lá. Subir aqui. Aqui tem um moa. Olha aqui. Esses bichinhos é chato pra caralho. Marjado vai, caralho, viu? Tá aqui, velho. Nossa, coceira no cu que eu tô, mano. Fala o memo. Fala o memo. Se foda. Uh! Parcuzão. Vamos aí. Ah, fodeu. Ah. É, quando eu tô achando... Essa porta é uma daquelas que precisa de dois pra abrir. Quando eu tô achando sozinho, não precisa. Foda-se. Ah, Bip diz o caralho. Quem que tá tirando em mim aqui? Cadê o filho da puta? Ai! Merda. Morre aí, teão. Cadê essa câmera de merda? Cadê essa câmera? Ah, ela me viu ali. Porra. Vambora, moleque. Ah, agora vocês venham. Agora vocês chegam. Aê, moleque. Um pouco de energia. Ah, uma outra câmera ali. Deixa eu triturar essa bosta. Cadê esse ser humano de merda? Eu não sou muito bom de espada. Marranquei um brado maluco. Simples. Ah, não. É pra baixo não que eu tenho que ir? Ah, eu tenho que descer aqui. Demorou. Uh! Nossa! Vai, moleque. Corte, matei todo mundo. Uma oi. Eu matei todo mundo com um golpe só. Com o meu puxar. Vem, bando de filha da puta. Ah, seus bando de chupador de rola. Ah! Caralho, minha irmã realmente ficou boa depois de te dando crítico, tá ligado? Aê, maior energia. Uh! Ah, então você acha que isso é uma pedra de bosta. Só porque isso é um bosta. Seu bosta. Opa, tem um bagulho de senha aqui pra fazer. Só destruir isso aqui. Foda-se. Ah, tá ali embaixo, velho. Vai se fuder, mano. Uh! Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vamos lá. Senha. Fazer a senhazinha. Fazer a senhazinha, cara. Ih, pronto. Que bosta. Isso aqui foi fácil pra caralho. Tem algumas vezes que é foda pra cacete. Vamos embora. Se foda. Se foda. Morre aí, ô seu tripulante de merda. Ah, então você tá chupeteiro pelo robozinho doidão ali. Ah, filhão de banho. Vem cá, dedo no cu. Morre tudo. Sou hospeda de cocolhinho. Ah, tem um humano ali. Uou. Errei. Eu errei. Ah, vai se foder. Vou te matar na facadinha. Nossa, esse tripulante. Eu dividi o cara no meio. Só. Ai, caralho. Eu vou morrer. Uhul. Recarreguemos. Tá só 15. Eu não posso morrer. Uhul. Uhul. Incrível que ninguém entrou na fase junto comigo, tá ligado? Aí, créditos. Créditos, créditos. Vou pegar bastante créditozinhos. Essas porra já peguei. Eu não tenho mais o que pegar com isso aqui. Tem mais uns malok aqui em cima que eu tô ligado. Aqui em cima ou aqui embaixo. Aqui. Seu dedo no cu. Só 12 inimigos. Desculpa, esse vídeo tá ficando longo. Mas é, né. É o jogo explicando pra vocês como funciona essa porra. Ah, eu abri. Isso aqui é um elevador? Não, é uma porta. Só uma porta. Foda-se. Seu pedaço de bosta. Seu esterco. Filha da puta. Ah, outro mal aqui. Que vai morrer. Ah, energia, moleque. Ah, vai tomar no seu cu. Vem pra cá. Vem pra cá. Você também. Tem mais ninguém aqui? Não é mesmo? Demorou. Próxima sala. Próxima sala. Opa, o elevador. O elevador. Opa, tem uma salinha aqui. Vamos ver. Ah, tudo fechado. Se foda, então. Elevadorzinho. Bonitamente. Essa é a Mega. Ela é zica do bagulho. Uh, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Esse é meio alto. Esse é meio alto. Uh. Uh. Demorou. Vamos que vamos. Comeu uns cu aqui agora. Vai, vai, vai. Morre, morre, desgraça. Seus humanos imprestáveis. Voem em todo mundo. Cai aqui em cima. Vamos. Ah, moleque. Eu não tenho mais energia. Eu já ia lançar outro golpe, mas eu não tenho mais energia. Ah, eu vou morrer. Vou ser estuprado aqui. Morre, peda de merda. Ah, eu vou te picotar, porque... Não, eu vou morrer. Picota logo. Ah, eu vou morrer. Caralho, caralho, caralho. Morre, não. Vamos lá, vamos lá. É, eu não sou muito bom ainda. Eu tô nível 1 ainda nesse jogo, tá ligado? Meu personagem tá da rank alguma coisa aí. Mas nível, nível mesmo eu tô 1 ainda. Ah, tem 1, cara. Ah, demorou. Vai mandar eu ir para a extração, tá ligado? E a extração é o final do jogo, tá ligado? É o final da... Da fase, tá ligado? Essa fase é bem simplesinha. É só você matar a galera, tá ligado? Ah, vai se fuder. Eu preciso que eu tivesse matado. Caralho. É só matar a galera. Tem outra câmera, né? Tem umas torres aqui. Caralho, bagulho. Acidente, já era. Já era. Destruí a câmera. Aqui tem... Ah, vamos ver o que eu acho aqui. Ah, consegui criando pra caralho. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Uh! Só ir embora, só ir embora agora. Tem essa câmera... Dedo no cu aqui. Uh! Aí, moleque. Essa é a extração. Demorou. Mission completely. Ganhei, olha, a recompensa. 1.200 créditos. 30 circuitos. Ganhei vitalidade. Ganhei um sem retorno. Um mestre de espingarda. Eu ganhei ali, ó. Um pacote de polímero. Ganhei umas amostras de fieldrone. Uma amostra de fieldrone. Só foda-se. Bom, galera, é isso aí. É... Eu vou deixar o vídeo por aqui. Porque o vídeo tá meio longo já. Eu só tô deixando esse jogo pra mostrar pra vocês como que funciona. A ideia do... Do Warframe. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, tá ligado. Dê joinha, favorita e compartilha, que ajuda bastante na divulgação desse vídeo. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Ossant Tech, uma loja online de hard. Eu já vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você quiser, meu Twitter, meu Facebook, a página do meu Facebook ou meu ESC também estará aqui embaixo. Tudo na descrição. E se você não é inscrito e quiser acompanhar pra conta de novo, você tá ligado. É só clicar em se inscrever também aqui embaixo. Nossa, rotei. Demorou, então? É isso aí. Muito obrigado por esse vídeo. Até agora. E... Falou-se.